Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para responder mais uma pergunta da TV Saúde Quanto. E lembrando que se você não sabe disso, você pode nos enviar uma pergunta, você pode assinar o nosso canal no YouTube, Olá Selima, com dois i's e dois a's, e pode nos enviar uma pergunta, uma dúvida qualquer. Nós escolhemos sempre perguntas que sejam, digamos assim, que sejam significativas e a gente responde toda segunda-feira uma nova pergunta. Então, se você tiver alguma dúvida, expresse aqui, que será um prazer, quem sabe na próxima segunda-feira estar respondendo a sua pergunta também. Então, vamos para a pergunta de hoje. A pergunta é do Fábio Leda. Ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte, como manter o foco e a qualidade dos pensamentos quando se trabalha num ambiente estressante e desorganizado? Olha, realmente o ambiente que a gente trabalha, ele pode comprometer, inclusive, a nossa saúde. Viu, Fábio? Claro que se você não tem uma oportunidade de sair, o ideal, quando a gente está num ambiente como esse, é a gente começar a se conectar ao que a gente realmente quer. Entendeu? Porque ninguém merece viver num ambiente estressante e desorganizado a vida toda. E é muito comum que as pessoas terminem adoecendo. Inclusive, tem a síndrome da segunda-feira, que eu já falei aqui, que é exatamente uma pesquisa em Harvard, que na segunda-feira é o dia que mais pessoas morrem de coração, é o dia que mais as pessoas faltam ao trabalho, levando até o estado médio. Porque o que acontece isso? Eles chegaram à conclusão que um percentual muito grande de pessoas trabalham num lugar que não gostam de trabalhar, fazem o que não gostam de fazer, estão num ambiente que não se sentem bem. Então, quando chega no domingo, começa aquela deprê, aquela pessoa que está ali na frente da televisão e já começa a entrar num estado depressivo, só de pensar em ir para o trabalho. Isso baixa o seu sistema imunológico, altera a sua respiração, seus batimentos cardíacos, e muita gente morre de problemas cardíacos em função disso. Então, a primeira coisa que eu diria é, por que você está nesse trabalho, você é tão estressante, se é algo que não está lhe fazendo bem? Então, procure se conectar àquilo que você realmente quer, aquilo que satisfaz, o que faz o seu coração se alegrar. Busque esse caminho, se conecta a esse caminho que certamente ele vai aparecer. Enquanto isso não acontece, porque eu não acredito que você está optando por viver a vida toda num ambiente como esse, você tem que se proteger. Então, procura fazer meditação, procura fazer atividade física, procura no trabalho não se envolver em conversas sobre a negativa, com essas negativas, aquelas pessoas que gostam de fofocar, que gostam de criticar, porque quanto mais você entrar no campo vibracional predominante, se são pessoas estressadas, se são pessoas que gostam de fofoca, de crítica, ou de negatividade, quanto mais você der ouvidos a isso, de certa forma você vai se nutrir disso, vai ativar também no seu cérebro esses arquivos, e daqui a pouco você vai estar entrando nesse jogo. Então, procura fazer a sua parte. Você pode ser um exemplo, você pode, num trabalho como esse, você pode dar um exemplo que é possível ser de uma maneira diferente. Muda o ambiente, se você tem uma sala, por exemplo, sua, só não sei como é que é o seu trabalho, muda o ambiente da sua sala, coloca flores, coloca um cristal, coloca alguma fonte, enfim, coloca, bota uma música, uma música de boa vibração, uma música clássica, uma música de vibração elevada, ou seja, cria o seu ambiente. Você criando esse ambiente, um ambiente que é bom para você, você está exatamente criando um ambiente favorável, e certamente isso vai chamar a atenção das outras pessoas. Procura meditar antes de ir para o trabalho, procura meditar também antes de dormir, ou seja, você precisa criar um ambiente de auto-proteção, procura se alimentar bem, ou seja, fazer a sua parte. Porque se você também está interiormente estressado, ou seja, se você não cuida da sua qualidade de vida, da sua alimentação, você não faz atividade física, você não toma sol, você não se cuida, você está criando também um estresse interior, e você vai terminar contribuindo também para esse estresse. É muito importante ver que o mundo que a gente está reflete muito também o nosso mundo interior. Então, qualifica, muda primeiro o teu mundo, e isso certamente vai, e se conecta ao que você realmente quer fazer, e isso certamente vai criar condições mais favoráveis para que você saia desse ambiente, e mesmo que você fique ainda nesse ambiente, não sei por quanto tempo, você fique em condições mais favoráveis, e contribuindo para que esse ambiente melhore, e você não faça parte, não seja mais um aí, contribuindo para que esse estresse aumente. Então, se gostou, deixe a sua curtida aí, assine o nosso canal, e deixe a sua pergunta, quem sabe na próxima edição a gente estará respondendo aqui. Grande abraço, e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri